Música O projeto piloto do Comitê Integrado para a Paz e Cidadania nas escolas, o Integra, foi instalado pela primeira vez em uma instituição de ensino catarinense nesta segunda-feira. O local escolhido foi a Escola de Educação Básica Irineu Bonhausen, em Florianópolis. A programação de abertura do projeto contou com a deputada Paulinha, do Podemos, que enfatizou a necessidade de colocar o projeto em prática para aumentar a segurança nas instituições de ensino. Nós estamos conscientes, esses órgãos todos reunidos no Integra, que precisamos ter políticas públicas eficazes, não só apenas na prevenção, na capacitação por meio do Plancom e do Agrave, mas na forma como nós, pais e filhos, acolhemos, pais e mães acolhemos os nossos filhos, na forma como os nossos professores são capacitados. O que se faz aqui hoje, na Escola Irineu Bonhausen, é uma primeira experiência prática de tudo aquilo que foi estudado há mais de um ano nesse comitê, e também para poder observar, ao olhar do professor, se o treinamento, vamos dizer assim, as ferramentas que a gente prepara, estão adequadas ou não, ou se vão precisar de ajustes. O evento apresentou palestras sobre justiça restaurativa, cyberbullying, questões referentes à saúde mental dos estudantes e sobre o policiamento preventivo nas escolas, além de uma simulação de primeiros socorros. O capitão da Polícia Militar, Leonardo Bassini, ressaltou a importância de integrar a polícia com os colégios. A ideia é mostrar que o policial é um agente de prevenção, é uma pessoa que está ali para interagir e melhorar o ambiente, e para isso a gente tem vários programas, por exemplo, o ProERD, que todo mundo conhece há anos, 20 e poucos anos, a criançada sai formada dali com valores positivos. Mas também mostrar aqui que nós estamos atentos à questão de violência ocorrida nas escolas e, se algo acontecer, vamos agir reativamente e também instruindo os professores, diretor, o corpo docente a respeito dessas violências. Paulo Edson da Cunha Júnior é líder do movimento Vamos Salvar o Dia, que visa conscientizar sobre a importância da participação parental na educação dos filhos. Ele é pai do Bernardo, uma das quatro vítimas fatais do ataque a uma creche no município de Blumenau em 2023. O nome do movimento Vamos Salvar o Dia era uma frase dita por Bernardo e que Paulo guarda na memória. Nas escolas, quando nós vamos dar palestra, nós ouvimos muito de diretores e professores como nós temos pais que são reláticos à educação dos filhos, né? E hoje a gente ouve muito assim, como temos crianças órfãos de pais e mães vivos. Nós éramos pais muito presentes, quando eu falo nós, é eu e a Jennifer, que somos pais do Bernardo, e a Regina, que era a mãe da menina Larissa, né? Junto com o ex-esposo dela, né? Então isso nos machuca por dentro, porque a gente pensa assim, por que com nossos filhos? Que nós éramos pais tão presentes e fazia parte da vida escolar, dentro de casa, educação, tudo. E esse projeto, como o Bernardo falava, eu quero ser herói de pessoas quando eu crescer e a Larissa falava, eu quero ensinar pessoas. Eles foram e deixaram esse legado para nós, de salvar pessoas e ensinar pessoas. De as pessoas aprenderem a olhar para dentro das suas casas, olhar os nossos filhos e preparar um cidadão de bem para o mundo.